Olá, você acompanha agora o programa Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Veja os principais destaques de hoje. Este mês, conhecido como Abril Marrom, é dedicado à prevenção e combate à cegueira. A pandemia fez com que classes mais pobres buscassem ter acesso à internet e, com isso, ficou evidente a desigualdade digital existente no Brasil. E ainda, contemplar obras de arte ficou para trás. Na Suécia, um museu oferece uma cena colorida para os usuários das mídias digitais. E a gente começa falando sobre as eleições deste ano e as fake news. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, assinou um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de enfrentar a desinformação. Uma reunião entre o deputado e o ministro Edson Fachin, atual presidente da Corte, selou o documento que afirma que a propagação de notícias falsas pode representar um risco à democracia. Pelo acordo, a Câmara e o TSS comprometeram a realizar atividades voltadas à conscientização da ilegalidade das práticas de desinformação, adotando medidas para desestimular e denunciar condutas ilegais durante as campanhas, como, por exemplo, o disparo em massa de mensagens de propaganda política em desacordo com a legislação e auxiliar na defesa da integridade do processo eleitoral, mostrando a confiança do sistema eletrônico de votação. O objetivo da ação é combater de modo permanente a desinformação relacionada à justiça eleitoral, ao sistema eletrônico de votação e ao processo eleitoral em suas diferentes fases. O acordo tem vigência de 60 meses ou enquanto durar o programa do TSE. Parte das metas devem ser cumpridas até o dia 31 de dezembro deste ano. Outras medidas devem ser implementadas ao longo da vigência da parceria. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, descobriu que o diagnóstico de diabetes tipo 2 aumenta o risco para outros 57 problemas de saúde, como câncer de fígado, doença renal crônica e distúrbios neurológicos. O estudo observacional ainda não publicado é o mais abrangente sobre o tema já conduzido. Os cientistas analisaram dados de mais de 3 milhões de pessoas do Reino Unido a partir dos bancos de dados. Pelas informações, eles estudaram as relações entre o diabetes tipo 2 e 116 problemas de saúde que costumam aparecer por volta dos 50 anos. Os pesquisadores descobriram, então, que a doença estava ligada a uma maior incidência de pelo menos 57 outros diagnósticos. Além disso, essas condições surgiram, em média, até 5 anos antes em pacientes com diabetes tipo 2. O novo estudo revelou que o diagnóstico aumenta o risco em 5,2 vezes para a doença renal em estágio terminal, em 4,4 vezes para câncer de fígado e 3,2 vezes para a degeneração macular, doença ocular que ocorre na parte da retina, chamada mácula, e provoca a perda gradual da visão central. Foi descoberto ainda que os riscos foram ainda mais altos quando o paciente foi diagnosticado com diabetes tipo 2, com idade inferior a 50 anos. E um outro estudo inédito descobriu 42 novos genes ligados ao Alzheimer. A descoberta deve contribuir para mudanças nos tratamentos, medicamentos e no estilo de vida que podem reduzir o risco da doença. Além dos genes já conhecidos, foram encontradas duas proteínas marcantes que se acumulam no cérebro com resultados devastadores à medida que a doença de Alzheimer progride. Segundo o estudo, vários dos novos genes se concentram em reações como a inflamação e o sistema imunológico, que pode danificar as células cerebrais. O estudo identificou 75 genes que estão ligados a um risco aumentado de Alzheimer, 33 deles já eram conhecidos. Dos novos 42 relacionados ao Alzheimer, muitos se agruparam em várias vias suspeitas, mas não confirmadas para o desenvolvimento da doença. Um desses caminhos é o sistema imunológico do corpo, projetado para nos proteger de invasores. Muitos genes foram associados a um regulador imunológico chamado Lubac, que o corpo precisa para ativar o DNA e prevenir a morte celular. O estudo também descobriu que as células imunes no cérebro, que estão encarregadas de limpar os neurônios danificados, desempenham um papel fundamental em pessoas diagnosticadas com Alzheimer. E olha só o que revelou uma pesquisa americana. Comer abacate toda semana pode reduzir o risco de ataques cardíacos. A data que lembra a importância da saúde e nutrição faz parte do calendário oficial do Ministério da Saúde e foi criada para incentivar os brasileiros a lembrarem o quanto uma boa alimentação é importante para a saúde. Um exemplo disso foi apontado por uma pesquisa realizada no Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos. O estudo revelou que comer um abacate por semana reduz o risco em até 21% de ataques cardíacos em homens e mulheres, inclusive quando consumimos no lugar de manteiga, queijo ou carnes processadas. A pesquisa acompanhou mais de 68 mil mulheres e 41 mil homens inscritos em dois estudos de longo prazo sobre os fatores de risco para doenças crônicas. A doença cardiovascular é uma das principais causas de morte em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, esse mal tira quase 18 milhões de vidas todos os anos no mundo. Somente nos Estados Unidos, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dizem que as doenças cardíacas tiram uma vida a cada 36 segundos. Um outro estudo, realizado pela Universidade de Toronto, no Canadá, apontou que os homens de 60 anos ou mais têm o maior risco de morte por doenças cardíacas nas noites mais quentes. Os pesquisadores analisaram os dados de cerca de 40 mil mortes de adultos por doenças cardiovasculares durante os meses de junho e julho, entre 2001 e 2015, na Inglaterra e no país de Gales. De acordo com a Biblioteca de Medicina Americana, prevenir doenças cardíacas significa, além de ter uma alimentação saudável, manter o peso, pressão arterial e colesterol sob controle, dormir bem, controlar o estresse e fazer exercícios regulares. Este mês de prevenção e combate à cegueira, conhecido como abril marrom, chama a atenção para a saúde ocular. Milhões de brasileiros têm algum distúrbio de visão, mas a boa notícia é que a maioria tem tratamento. O sintoma era só a visão um pouco embaçada. Comecei a enxergar como se fosse uma nuvenzinha preta, cobrindo parte do olho. Para quem usa lente de contato, é semelhante a estar com uma lente de contato mal colocada no olho. Mas a Carla já estava acostumada. Tem distúrbio de visão desde os 12 anos de idade. Então refletiu. Não lacrimejava, não estava arranhando, não tinha nenhuma secreção, não coçava. Então você fala, vou passar um colírio e está tudo certo. Sorte que ao contrário dela, o marido se preocupou com o sinal e a convenceu a procurar a doutora Patrícia. O diagnóstico foi bem rápido. Descolamento de retina. O descolamento de retina é uma urgência na oftalmologia, por isso que a cirurgia tem que ser feita o mais rápido possível. Quanto mais tempo a retina passa descolada, piora o prognóstico, ou seja, quanto o paciente vai enxergar depois. É como se a retina descolada da sua parede não tivesse nutrição, então ela fosse morrendo. Então quanto mais tempo ela passa descolada, mais retina eu vou perder. E essa retina a gente não consegue recuperar. O problema é mais sério do que se imagina e pode levar à perda total de visão. Mas a Carla buscou ajuda a tempo. Naquele mesmo dia eu operei e graças a Deus ela salvou a minha vista. Ela conseguiu que eu... a cirurgia permitiu que eu enxergasse muito melhor do que antes. E são várias as doenças que resultam em cegueira. O glaucoma, que infelizmente, se a gente descobre numa fase muito avançada, é uma causa de cegueira irreversível. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. E o glaucoma em fases iniciais ele não causa sintomas. O diabetes é uma causa de cegueira muito importante em população ativa, economicamente ativa, a população mais jovem, também pode levar a cegueira, se a gente não tiver um diagnóstico precoce e um controle correto do diabetes, porque ele também afeta a retina. Ele leva um quadro de retinopatia diabética, um edema macular, um inchaço na retina, degeneração macular relacionada à idade. É uma doença que acomete uma população mais idosa, que também vai levar a uma degeneração do tecido do fundo do olho da retina. E ainda tem a catarata. A catarata é essa lente que a gente tem, que é o cristalino, que é responsável por focalizar os raios de luz na retina. Essa lente vai ficando mais opaca, mais opacificada. Depois dos 60 anos de idade, a gente tem a catarata senil, que ela vai ficando mais esbranquiçada, amarelada por conta da idade, mas existem outras causas de catarata. Como uma condição pós-cirúrgica, que foi o que aconteceu com a Carla. Ela teve catarata precoce, como um desdobramento do problema anterior. Quando a gente faz a cirurgia de descolamento de retina, a gente acaba mexendo na câmara posterior. Nessa retirada do vítreo, quando a gente cola a retina, a gente coloca um substituto, isso tudo vai induzir a formação de uma catarata secundária. Então, por isso que os pacientes que apresentam descolamento de retina são submetidos à cirurgia, uma vitrectomia, eles vão evoluir com uma catarata precoce, que também precisa ser corrigida. A Carla corrigiu e, mais uma vez, fugiu das estatísticas da perda total de visão no país. Depois dessa cirurgia da catarata, enxergo muito bem. Cerca de 50 milhões de brasileiros têm algum tipo de distúrbio visual, segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Desses, 6 milhões e meio têm muito problema para enxergar, ou então não têm visão nenhuma. Mas a Organização Mundial da Saúde estima que entre 60% e 80% dos casos de cegueira poderiam ter sido tratados ou prevenidos. A grande maioria das causas de cegueiras, elas podem ser tratadas, e quanto antes o diagnóstico, melhor. A oftalmologista ressalta que a saúde geral está diretamente ligada à saúde ocular. Por isso, segundo a doutora, além de proteger os olhos com óculos de sol, uso de lágrimas artificiais e manter uma limpeza adequada da região, é importante dormir bem, ter uma boa alimentação e, por que não, manter uma rotina de exercícios. Por que tudo isso? Ela explica. Se a gente tiver hipertensão descontrolada, um diabetes mais severo, deslipidemia, são todas doenças sistêmicas que podem levar a danos visuais. E ter uma vida mais saudável significa também visitar o oftalmologista, no mínimo, uma vez ao ano. A gente deve ir no oftalm, na verdade, desde que a gente nasce, né? É aquele médico que, desde que você nasceu, no teste do olhinho, para detectar qualquer infecção intraútero que a criança pode ter tido, pode gerar um problema na visão, acompanhar em toda a infância, até para evitar um olho preguiçoso, uma ambliopia que pode ser corrigido com tampão, com óculos na infância e que na idade adulta não é possível. Acompanhar durante toda a fase adulta e, principalmente, quando idoso, quando aparecem a maior parte dos problemas visuais. Quem tem histórico familiar de distúrbios visuais deve ficar mais atento. E, ainda que visite o oftalmologista com frequência, alguns sintomas devem ser sinais de alerta para o retorno antecipado ao especialista. Um embaçamento na visão, flash de luz, que é como se fosse um flash de máquina fotográfica no olho, pontinhos pretos na visão, as moscas volantes, elas mudarem de padrão, tudo isso são sintomas que precisam procurar o médico mais rápido. Dor nos olhos, olho vermelho, irritação, tudo isso pode ser sinal de alguma infecção, alguma inflamação, algo errado está acontecendo no seu olho. Hoje, a Carla sabe muito bem disso e passou a dar muito mais valor à visão. A visão é um sentido importantíssimo e só quem enxerga mal, quem perdeu a visão, sabe disso. E eu corro agora para a Patrícia. Toda vez que eu sinto qualquer coisinha, talvez uma irritação pequena, um incômodo, qualquer incômodo, eu já entro em contato com ela via WhatsApp, redes sociais, vou no consultório, me cuido muito mais agora, com certeza. O Comitê Gestor da Internet confirmou o aumento do uso da rede para atividades diversas durante a pandemia. A busca por serviços de saúde e as transações financeiras foram as duas práticas mais populares entre os internautas no Brasil. O estudo do CGIBR mostrou que 77% dos entrevistados relataram ter buscado informações sobre consultas, procedimentos e outros serviços de saúde. Em pesquisa semelhante realizada em 2019, o índice foi de 51%. As medidas de restrição e distanciamento social e a preocupação com a prevenção e o combate à pandemia contribuíram para o cenário. 53% dos consultados afirmaram ter feito algum tipo de procedimento pela internet em serviços de saúde pública, como a marcação de consultas e outros serviços do SUS. A telemedicina cresceu e as práticas mais comuns foram acesso a resultados de exames, agendamento de consultas médicas e de exames. O levantamento mostrou que o uso da internet é diferente entre pessoas de maior e menor poder aquisitivo. Já nas classes D e E, o índice cai para quase um terço, com 21%. Seguindo a mesma tendência, o agendamento de consultas foi relatado por 51% das pessoas das classes A e B, mas somente por 19% das classes D e E. Entre os entrevistados, 26% relataram ter feito consultas online. Nesse caso, também há desigualdades, ocorrendo em 40% das classes A e B e em 20% das classes D e E. Os aplicativos de mensagens foram o principal canal das teleconsultas, utilizados por 59% dos entrevistados. As transações financeiras também tiveram destaque. Entre as pessoas ouvidas, 71% disseram ter feito consultas, pagamentos e outras operações. Na pesquisa realizada antes da pandemia, a taxa foi de apenas 37%. Já em relação ao comércio eletrônico, 51% dos entrevistados disseram ter feito compras pela internet. A cada quatro vagas criadas no mercado de trabalho neste ano, três foram ocupadas por quem concluiu o ensino médio ou superior. As pessoas com baixa escolaridade encontraram mais dificuldade. O mercado de trabalho está buscando pessoas mais qualificadas. Das novas vagas de emprego abertas em janeiro e fevereiro de 2022, 77,5% ficaram com pessoas que concluíram o ensino médio ou o superior. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a maioria das vagas ficou com quem terminou o ensino médio. No total, 279.578 pessoas do grupo foram empregadas. No nível superior completo, o saldo foi de 90.068 contratados. Os analfabetos são os menos incluídos no mercado de trabalho, com apenas 405 novos postos. O saldo de contratações nos dois primeiros meses do ano é positivo, com quase 479 mil pessoas empregadas. O número foi impulsionado principalmente pela indústria, que abriu cerca de 152 mil postos de serviço. A maioria das vagas da área ficou com os homens. E a área que mais empregou mão de obra feminina foi a de técnicos de nível médio. Mais de 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Esse número se aproxima do patamar atingido no pico da pandemia. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A maior parte das dívidas é com bancos e cartões de crédito. Depois, aparecem aquelas contas básicas de água, luz, gás. Por último, vêm as compras feitas em lojas. Somados, todos os inadimplentes do país devem cerca de 263 bilhões de reais, o que dá uma média aí de 4 mil reais por pessoa. Mais cedo, eu conversei com a Patrícia Camilo, especialista da Serasa, para entender as razões de tanta inadimplência. E também para saber qual é o caminho para a renegociação de dívidas. São duas principais causas de tanta inadimplência. A inflação que chegou a 10%, então ela é um bolo do ano passado. Isso reflete bastante nos preços dos combustíveis, da alimentação e da habitação. E também a nossa taxa de juros aqui da Selic do Brasil, que chegou agora a 11,75. É um momento de atenção, então, o consumidor precisa se planejar. Com certeza, o planejamento financeiro nunca foi tão importante. Então, é importante entender qual é o orçamento mensal aqui da família, entender quais são as suas contas fígidas e contas variáveis e onde é possível aqui fazer os principais ajustes, os principais cortes, para conseguir fazer com que as dívidas caibam aqui nesse parcelamento e que a gente consiga se planejar aqui no futuro para que elas não aumentem. Qual o caminho, Patrícia, para a renegociação dessas dívidas? O Serasa Limpa Nome é uma plataforma que fica o ano inteiro aqui com a gente. Então, é importante ali entrar em um dos nossos canais digitais, fazer um cadastro inicial, caso ainda não tenha, e em até três minutos é possível entender quais são as dívidas e quais são as condições de renegociação. Então, quais é o desconto oferecido, o número de parcelas, parceiros participantes e tudo mais. A renegociação de dívidas também pode ser feita em uma das sete milhões de agências dos Correios conveniadas com a Serasa. Para mais informações, acesse serasa.com.br. 68% das pessoas que trabalham com o aplicativo registraram problemas de acesso à internet no ano passado. Ficar sem acesso à internet ou ter uma rede cheia de falhas deixa o trabalho de quem depende exclusivamente do serviço inviável, criando impactos enormes no rendimento diário do trabalho. Ao mesmo tempo que a digitalização promovida pela pandemia fez com que classes mais pobres buscassem ter acesso à internet, ficou evidente a desigualdade digital existente no país. Quase 70% dos entregadores e motoristas de aplicativos relataram dificuldades ligadas à falta de internet enquanto desempenhavam suas funções. Esses dados são de uma pesquisa elaborada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. O celular se consolidou como o principal meio de comunicação com a web em todas as classes. Já o acesso pelo computador é restrito a 22% das classes D, E, sendo usados por quase toda a parcela da classe A. Além disso, enquanto 90% dos integrantes das classes A e B realizaram consultas, pagamentos ou outras transações financeiras pela internet, apenas 50% dos integrantes de classes mais baixas tiveram interesse por esse serviço. Apesar de ser um número expressivamente menor, trata-se de um aumento significativo em relação à pesquisa de 2019, quando apenas 11% da classe D, E, usufruíam diariamente da internet. O trabalho remoto, a criação do PIX e o auxílio emergencial foram os grandes responsáveis por puxar essa parte da tecnologia para os menos favorecidos. E os preços dos imóveis subiram no primeiro trimestre do ano na maioria das capitais brasileiras. Apesar da alta, o indicador deve ficar abaixo da inflação do período. O índice FIPSAP apontou que o preço de venda dos imóveis residenciais registrou um aumento de 0,55% em março. No mês passado, a alta foi um pouco menor. A previsão é que esse aumento registrado nos imóveis fique menor que o avanço projetado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo à inflação oficial. Segundo o boletim Focus do Banco Central, a inflação deve ter subido 1,06% no mês passado. No primeiro trimestre do ano, os preços dos imóveis residenciais avançaram 1,58%, também abaixo da inflação esperada para o período. Em março, a maioria das capitais monitoradas pelo índice FIPSAP teve alta no preço médio de venda dos imóveis. A exceção foi Porto Alegre, que registrou uma leve queda. Os maiores aumentos foram observados em Manaus, Goiânia e Campo Grande. O levantamento mostrou que o preço do metro quadrado foi mais caro em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Vitória. Já os menores custos foram observados em Campo Grande, João Pessoa e Goiânia. E a Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina da Janssen contra a Covid. Decisão quase 10 meses após o início da aplicação do imunizante no Brasil. A autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a vacina fabricada pela Janssen contra a Covid também inclui a aprovação da dose de reforço do imunizante. A vacina já estava aprovada para uso emergencial desde o dia 31 de março de 2021 e demonstrou eficácia de 86,4% em seis meses. Segundo a Anvisa, com o registro, a população recebe um atestado de que o produto passou por exigências comparáveis às das melhores agências reguladoras do mundo. A vacina da Janssen é baseada em um vetor de adenovírus, sorotipo 26, e é indicada para a imunização de pessoas maiores de 18 anos. O imunizante é aplicado em dose única para a imunização primária. Adicionalmente, uma dose de reforço pode ser administrada pelo menos dois meses após a primeira. A vacina também pode ser aplicada como dose de reforço para pessoas que concluíram a vacinação primária com uma vacina de tecnologia mRNA, como é o caso da Pfizer. E ainda sobre vacina, o reforço da Pfizer aumenta a proteção em quem recebeu doses da Coronavac. O estudo foi divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. Um novo estudo feito por pesquisadores brasileiros indicou que a proteção contra a variante Ômicron em indivíduos que receberam duas doses de Coronavac aumentou em até sete vezes após receber o reforço vacinal da Pfizer. De dezembro a março, período de entrada e maior circulação da nova variante no Brasil, os indivíduos que receberam duas doses da Coronavac tinham apenas 8,1% de proteção contra a covid sintomática. Ao receber uma terceira dose da Coronavac, o chamado esquema homólogo com a mesma vacina, a proteção subiu para apenas 15%. Mas ao receber o reforço da Pfizer, um esquema com vacinas diferentes, ofereceu uma proteção de 56,7% contra o desenvolvimento de sintomas de covid. Já para as formas graves da doença, as duas doses da Coronavac ofereciam proteção de 57,3%. Um reforço também de Coronavac aumentou essa proteção para 71,3%, enquanto o reforço da Pfizer elevou a proteção para 85,5%. A pesquisa da Fiocruz é a primeira a avaliar a efetividade desses imunizantes e do reforço vacinal no contexto de duas variantes. Para avaliar a efetividade dos imunizantes, os cientistas analisaram mais de 1,3 milhão de exames do tipo antígeno ou RT-PCR em todo o Brasil. E olha só esse alerta. O planeta tem três anos para começar a emitir menos gás carbônico para impedir um aquecimento global de 1,5 graus Celsius. A conclusão está no novo relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudança climática da ONU, que junta e avalia a produção de pesquisa mais recente sobre o tema. O documento combina modelos de computador que simulam emissões futuras para mostrar quais deles ainda são compatíveis com a promessa do Acordo de Paris para o clima manter a temperatura dentro de um nível relativamente seguro. Se as políticas já implementadas não forem intensificadas, as emissões de gases estufa estão projetadas para aumentar depois de 2025, levando a um aquecimento global de 3,2 graus Celsius até 2100. Segundo Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, este relatório mostra promessas quebradas sobre o clima sendo um registro de vergonha, nos colocando em direção ao mundo inabitável. Um dos principais obstáculos ao avanço nessa redução é a falta de investimento, sobretudo nos países em desenvolvimento. Hoje, o planeta está jogando na atmosfera o equivalente a 60 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. O valor é 50% maior do que em 1990. Mesmo após a assinatura do Acordo de Paris, as emissões continuaram aumentando. Para a maior parte dos países, honrar as promessas de Paris significa acabar com usinas termoelétricas a carvão e começar a reduzir o consumo de petróleo até 2025, buscando eletrificar ao máximo a infraestrutura de transporte. Já para o Brasil, o desafio não será apenas cessar o desmatamento ilegal, conforme o compromisso assinado pelo país fora do âmbito do Acordo de Paris, mas zerar todo e qualquer remoção de floresta, independentemente da legalidade. A comercialização de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil, em março, recuou 22,5% em comparação ao ano passado. Foi o pior resultado para o mês nos últimos 18 anos. A informação foi divulgada pela Associação de Distribuidores e pela Fena Brav. Na comparação com fevereiro, as vendas de março avançaram 10,95% segundo os dados da entidade. Com isso, no primeiro trimestre, os emplacamentos de veículos no país acumularam queda de 23,15% na comparação com os três primeiros meses de 2021. A indústria vem enfrentando problemas com capacidade de entrega de fábricas prejudicada por escassez de componentes que incluem sistemas eletrônicos. Na véspera da crise, a fabricante de caminhões e ônibus Mercedes-Benz anunciou 15 dias de férias coletivas para 5.600 funcionários em São Paulo e Minas Gerais para lidar com o problema da falta de peças. A Fena Brav resolveu manter as projeções divulgadas em janeiro para 2022. Com isso, a entidade segue esperando que as vendas de carros e comerciais leves este ano subam para 2,6 milhões de unidades. A expectativa para caminhões é de expansão de 7,3%, enquanto para ônibus, que as vendas têm um crescimento de 8% em comparação com 2021. Os preços das passagens de avião no Brasil aumentaram em março e devem seguir o mesmo ritmo neste mês. Essa alta tem relação com o preço do querosene de aviação, que está sendo afetado devido ao aumento no preço do petróleo em meio à guerra no leste europeu. As rotas com origem nos aeroportos de São Paulo apresentam aumentos que variam de 16% até 40% na comparação com o mês de fevereiro. Destinos de alta demanda do mercado doméstico foram as mais impactadas. Em fevereiro, uma passagem de São Paulo ao Rio de Janeiro custava, em média, R$ 504. Já no mês passado, o valor chegava a R$ 598, uma alta de 19%. Para Recife, a alta foi de 40%, passando de R$ 559 para R$ 783. Com passagens até 30% mais caras, as cidades e estados nacionais com maior demanda foram Recife, Salvador, Fortaleza, Maceió, Porto Alegre, Brasília, Natal e Florianópolis. No caso das passagens internacionais, os reajustes têm sido menores. O preço médio aumentou 13% a Lisboa e caiu 4% a Buenos Aires no período. Essa alta acontece devido ao preço do barril de petróleo, que já vinha subindo antes da guerra na Ucrânia, e fez o querosene de aviação quase dobrar de preço no ano passado. Agora, com conflito, esse valor voltou a subir. O preço médio do litro de querosene quase dobrou no ano passado e agora, com conflito, voltou a subir. De janeiro a março, o aumento foi de 15%, valor que corresponde por um terço dos custos das companhias aéreas. Essa situação faz com que as previsões de retomada para o setor no Brasil sejam baixas. No mês de julho, o país deve ter nos aeroportos apenas 10% do movimento registrado antes da pandemia. A poeira lunar rara da NASA, coletada por Amistrong na missão Apolo 11, vai a leilão este mês. A casa de leilões Londrina Bonans anunciou a sua próxima oferta de venda. Cinco porta-amostras de alumínio usadas para análises de varredura, sendo que quatro delas contém poeira lunar em sua superfície. Essas partículas são resquícios das primeiras amostras coletadas da Lua pelo astronauta Neil Armstrong, em 1969. As partículas foram encontradas na bolsa de descontaminação usada para guardar as primeiras amostras lunares. É a única poeira lunar da Apolo 11 que pode ser vendida legalmente, o que torna difícil para a casa de leilões estimar o seu valor. Já que em 2015, a bolsa foi vendida em um leilão de confisco do governo dos Estados Unidos e após uma série de ações judiciais, ela foi declarada como propriedade da compradora Nancy Lee Carlson. A casa de leilões responsável pela venda estimou que a amostra valeria entre 3 milhões e 700 mil reais e 5 milhões e 500 mil reais. A rede social Twitter nomeou Elon Musk para o seu conselho de administração. O mercado reagiu bem à notícia e as ações voltaram a subir. Torno da Tesla e da SpaceX e considerado o homem mais rico do mundo, Musk anunciou na segunda-feira a aquisição de 73,5 milhões de ações do Twitter, que equivalem a 9,2% do total. As ações da companhia tiveram uma forte valorização de 27% em Nova Iorque. O investimento do magnata na empresa alimentou as especulações sobre a aquisição do microblog, que é influente nos mundos político e midiático, mas cujo crescimento lucrativo se mostrou muitas vezes ilusório. Musk disse que estava ansioso para trabalhar com o conselho da administração para fazer melhorias significativas no Twitter nos próximos meses. O mercado gostou da notícia e as ações fecharam em alta de quase 3% nesta terça-feira. Elon Musk vai permanecer no conselho da administração do Twitter até a reunião anual de acionistas da companhia em 2024 e prometeu não incrementar sua participação em mais de 14,9% nesse período, de acordo com documentos oficiais apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Longe do campo, por causa do uso de agrotóxicos, Bogotá, capital da Colômbia, tem se tornado um refúgio para as abelhas. Apesar de sua proibição nas cidades, os apiários estão se consolidando dentro das universidades como alternativa para a conservação dos insetos. Longe dos campos de flores, as abelhas das cidades são uma esperança de conservação na Colômbia. O apiário da Universidade do Rosário, em Bogotá, serve como laboratório para o desenvolvimento de um suplemento alimentar que protege as abelhas dos pesticidas. Professores e alunos trabalham para preservar esses insetos polinizadores ameaçados pela mudança climática, agrotóxicos, pragas e agricultura. Uma maneira de entender o que acontece com as abelhas é que os pesticidas acabam afetando algumas regiões neurológicas que afetam, por exemplo, o aprendizado e a memória e acabam com danos muito semelhantes ao Alzheimer. A lei proíbe a criação de abelhas na cidade devido ao risco de picar as pessoas, mas as universidades estão isentas sob rigorosos protocolos de segurança. Nós estamos interessados em trabalhar com estas abelhas porque elas também podem aprender diferentes estímulos, como cheiros florais, cores. Cerca de 90% das plantas silvestres e 75% das colheitas mundiais dependem da polinização. Mas de acordo com a ONU, 40% das abelhas e borboletas estão em risco de extinção. Entre o final de 2020 e o início de 2021, a AFP coletou denúncias de vários apicultores que perderam centenas de colmeias por envenenamento pelo pesticida fipronil, principalmente em áreas rurais do oeste da Colômbia. Na Universidade Iã, em Bogotá, o apiário funciona como um refúgio sustentável para estes animais. Estes insetos são extremamente relevantes e importantes para as nossas vidas, especialmente porque ajudam a garantir parte da segurança alimentar da Colômbia e do mundo através do serviço de polinização que eles prestam. Ambas as universidades conservam a espécie Apis melífera, uma das mais de 20 mil existentes e que os especialistas enxergam como um símbolo e um chamado para abrir a discussão sobre proteção. A era dos museus em que os visitantes apenas contemplavam as obras de arte parece estar ficando para trás. Em Estocolmo, capital da Suécia, os últimos dos chamados museus de selfie não expõem obras de arte emolduradas em paredes brancas. Ele oferece uma cena colorida para os usuários do Instagram e do TikTok. Olha só! O Iusium, ou o Museu da Selfie, é uma experiência interativa para as redes sociais na periferia da capital sueca. A gerente do museu diz que é possível encontrar cenários coloridos que ganham vida ao sair dos limites do museu e atrair likes nas redes sociais. Somos uma experiência interativa de mídia social, então estamos em nossa primeira sala, a sala de emojis, e aqui você pode tirar fotos legais e criar conteúdo legal para seu Instagram ou Facebook. Se você faz TikTok, este é o lugar perfeito para fazer vídeos. O preço da entrada, de mais de 30 dólares, é equivalente a de um ingresso de um parque de diversões do que de um museu convencional. Mas os visitantes parecem aprovar a iniciativa e aproveitam cada experiência oferecida no local. Você tem a iluminação, tem a música TikTok, tem lanches, tem todas as coisas que gostamos. Você não tem a era dos anos 90 ou 80, você tem a era de 2020, e isso é muito bom. Depois dos primeiros espaços lançados na Holanda, a Suécia é o segundo país a receber uma instituição deste tipo, inaugurada em meados de março. Mas projetos similares foram anunciados para a Alemanha e para Dubai, levando a crer que os museus interativos vão ganhar cada vez mais visitantes presenciais e curtidas nas redes sociais. E o programa Fatos em Foco fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens dessa edição, é só acompanhar as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. E o programa Fatos em Foco. E o programa Fatos em Foco.